Ela está chegando, a melhor marca do mundo, mais tecnologia, potência e economia, agora em Itapecuru, Machado Motos Autorizada Suzuki. Peças, acessórios e assistência especializada com mecânicos treinados na fábrica. A Machado Motos Suzuki traz para você muitas novidades, GSR 150, 6 marchas, com injeção eletrônica, design inovador, potência e muita velocidade. Tudo isso pelo menor preço e mais consórcio com ótimos planos para você, é Machado Motos Autorizada Suzuki. Quem compara, compra uma Suzuki. Rua, professor Antônio Olívio Rodrigues, 218, 3463, 1237.